Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal final da Copa Sul-Americana, final em jogo único, estádio centenário Montevideo, Atlético Paranaense e Bragantino, Bragantino versus Atlético Paranaense e deu a Atlético Paranaense bicampeão da Copa Sul-Americana, com mais esse título, soma-se a um brasileiro e uma Copa do Brasil e uma Copa Leven Cup, o Atlético Paranaense vem pegando a posição de muito clube grande no futebol brasileiro, já é um clube emergente que já se torna um dos grandes futebol brasileiro, está sempre disputando Libertadores, chegando em finais, está na final da Copa do Brasil desse ano, já ganhou a Copa do Brasil, já foi vice-campeão e agora é bicampeão da Copa Sul-Americana, é um jogo muito triste, por que triste Anderson? Porque é um jogo com pouca torcida, um estádio muito vazio, um ingresso caríssimo, ingresso na média de 200 a 400 dólares, sendo mais caro 600 dólares, é uma viagem internacional, o torcedor do Bragantino que tem uma torcida pequena, é um clube pequeno, que não tem tanta torcida, imagina, você achar afortunados para poder sair de Bragança Paulista e até São Paulo, Guarulhos, pegar um voo para Montevideo, é um absurdo, mesma coisa para o torcedor do Tati Paranaense, é um pouco mais perto, Curitiba, mas o cara sair de Curitiba e ir para Montevideo, é só para quem tem muito dinheiro, o futebol não é isso, o futebol é do povão, os dirigentes, quem organiza os campeonatos, os dirigentes de clubes, tem que entender que o futebol pertence ao povo, não pertence à elite, a elite só vai na boa, vai na grande final, onde o preço é muito caro e ela tem a condição de pagar, seria tão bacana se tivesse uma final, a internet paranaense e Bragantino, com um jogo na Arena da Baixada e outro na Bia Bixedi, um em Curitiba e outro em Bragança Paulista, simples, esse negócio de final única, é bacana lá para europeu, é bacana para europeu, porque tudo lá é perto, o Brasil é um país continental, já é difícil no Campeonato Brasileiro, imagina o cara sair do Brasil para ir no Uruguai, onde as passagens aéreas ficaram tudo caras quando a Comembol decidiu levar as duas finais para Montevideo, as passagens foram lá nas alturas, então foi um absurdo, vergonhoso o que aconteceu hoje, uma final de campeonato, o segundo campeonato mais importante da América do Sul, com o público Michuluka, que tinha em sua maioria esmagadora, mais de 90% ao seu doutor do Atlético Paranaense, que é um clube grande, o Bragantino é um clube pequeno, o Bragantino é um clube que estava sumido, apareceu com um grande aporte de uma multinacional que é a Red Bull, de energético austríaca, ou seja, é um clube pequeno, a mesma coisa do Tupi aqui da minha cidade de fora, Tupi, Tupinambás, chegar a uma empresa milionária e já está de dinheiro, daqui a pouco está na primeira divisão e pode ir, contatando bons jogadores e técnicos, ir com um bom estrutura de uma multinacional, de um clube empresa, chegar a uma final, no campeonato, então o Atlético Paranaense era o grande favorito por conta da camisa, por ser um clube grande, óbvio, acontece no futebol, acontece num clube pequeno ser campeão, a gente viu o Leicester que foi campeão inglês, a gente viu o Parma nos anos 90 ganhar duas Copa UEFA, a gente viu o Santo André ganhar do Flamengo na Copa do Brasil, o Paulista ganhar do Fluminense, o esporte ganhar do Corinthians, acontece um clube pequeno também ganhar um título grande, mas indo falar do jogo, o jogo foi um jogo que também, assim como a pouca torcida, foi decepcionante, um jogo que eu esperava muito, mesmo porque você vê um Leo Cittadini, você vê um Renato Kaiser, você vê um Nicão, você vê o Terence pelo lado Atlético, você tem o Ítalo e o Arthur principalmente, um cara que tá arrepentando o Bragantino esse ano, tem um Elinho, bons jogadores, mas que o jogo hoje, não sei se é por causa da final, por causa da pressão, por conta de ser um jogo único, foi um jogo amarrado, com poucas chances de gol, e na grande chance de gol, que não foi uma grande chance, mas que o Nicão, com seu talento, aliás, que joga o Nicão, com seu talento após o Terence, um lançamento, uma investida de bola do Bragantino, a bola sobe o Terence, ele solta a pancada, se eu não me engano, o lateral do Bragantino fura, né, quando ele tenta cortar a bola, a bola sobe o Terence, o Terence solta a pancada, o goleiro do Bragantino defende, a bola aí escapando, o Nicão dá um voleio maravilhoso, um golaço, uma pedrada maravilhosa, aí depois o jogo ficou mais amarrado ainda, o Terence é um time experiente, tem jogadores muito bons, o técnico já é um técnico que gosta de uma retranca, e fez o ferrolho ali, o jogo ficou muito amarrado no primeiro tempo, o gol saiu aos 30 minutos, depois não teve muito jogo, no segundo tempo o Bragantino tentou sair para o jogo, mas os jogadores que podem fazer diferença para o lado do Bragantino, não estavam em boa tarde, que é o caso do Ítalo e do Arthur, jogadores que não estavam em boa tarde, o Praxedes também foi nulo em campo, o que jogou mal, que tentou jogar mais e conseguiu fazer alguma coisa, foi velhinho, mas aí é uma coisa meio complicada, né, porque não ferrou, você precisa de ter o talento, e não aconteceu, o Bragantino abusou de cruzamento na área, e cruzamento na área, a gente sabe como é que funciona, pode dar certo, mas na maioria das vezes não dá, tem jogo 5, o Terence coloca o botão de centroavante, toda hora, a bola na área e sai o gol, mas isso acontece 1 em cada 100 jogos, né, em uma final, uma final, afinal, todo mundo gosta de falar aqui, afinal não se joga, o final se ganha, e esse tipo de bola na área, essas chuveirinho, dificilmente dá certo em uma grande final, quando os dois times está com a cabeça focada, com o jogo, como eu falei, de bonito só teve o gol, mas é mais um grande título para Tati Panaense, já está automáticamente classificado para a Recopa Sul-Americana, aguardando a final do sábado que vem de 27 entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, para quem sabe o Tati Panaense colocar mais um caneco internacional na sua prateleira, Tati Panaense que quando ganhou a Sul-Americana enfrentou o River, que foi campeão da Libertadores e perdeu aquela final de Recopa, né, então é a segunda vez que o Tati Panaense vai nessa grande final, é um time que vem cada vez mais, pelo menos nos anos 2000, aparecendo entre os grandes do futebol brasileiro, ainda falta muita torcida para poder configurar entre os grandes, mas ele já tomou vaga de muito time que há muitos anos não ganha nada, eu acho que o Tati Panaense já tomou a vaga do Botafogo, o Botafogo não é mais aquele clube, né, que foi nos anos 60, 50, 70, o Botafogo é o último grande final que ele disputou foi em 99 contra o Juventude, ou seja, é um clube que tá bem distante do que já foi nos anos 50 e 60, o Tati Panaense, nesse período dos anos 2000 para cá, ganhou um brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Copas Sul-Americana e uma Leven Cup, que também é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Liga Japonesa, um campeonato oficial, porque a Comembol e a Liga Japonesa, eles organizam o campeonato, ou seja, é um campeonato oficial, é um campeonato pequeno, é, mas é oficial e é outro troféu, então, pra você ver, olha a quantidade de título que esse clube vem ganhando, falta torcida, mas é porque é uma cidade, Curitiba, você ainda tem que dividir com Curitiba, com Paraná, com os clubes de São Paulo, então, ele precisa ser um clube mais nacional para poder configurar entre os grandes do futebol brasileiro, mas em termos de conquista, já está entre os grandes há muito tempo, é isso aí, um abraço, parabéns ao Atlético Paranaense, por mais escaneco, e esse ano ainda pode ganhar mais um, que é a Copa do Brasil contra o Xará Mineiro, é isso aí, um abraço, boa noite, gente, fiquem com Deus, estamos juntos.